Clássico no futebol significa jogo entre dois times grandes. Só que no Maracanã, apenas o Internacional honrou tal tradição no primeiro tempo. Coitado do goleiro do Botafogo, Carlos Germano trabalhou bastante. Infelizmente, cara, não era pra acontecer isso, era pra gente trabalhar mais lá no gol do time adversário. No gol adversário, Klemmer caminhava tranquilamente de um lado para o outro. Não sujou a camisa. Isso é que se chama de espectador de luxo? Com certeza. O máximo que ele fez foi erguer os braços para comemorar o pênalti que Leandrão sofreu de Cleberson. Carlos Miguel cobrou com perfeição, 1 a 0. Facilidade demais, bola na trave, rebote e não tem jeito. Cleiton Xavier de cabeça aumentou, 2 a 0. E no segundo tempo, se não fosse a displicência de Leandrão, a inoperância alvinegra ressuscitou um antigo couro. Cliqueira, bola na trave de você! Túlio que nada, o placar exibiu o nome da esperança do Botafogo. Ademilson, camisa 17. Crack ele não é, mas que estrela. 38 minutos, esquerdinha cobrou a falta e o atacante de cabeça diminuiu. E nos acréscimos, Bruno cruzou. E Ademilson, de novo, de cabeça, no mesmo canto, deixou tudo igual. 2 a 2. Eu tive a felicidade de estar no lugar certo, na hora certa e guardar os dois gols. Um empate que no jogo acabou sendo o melhor para o Botafogo, é claro. Um empate que no campeonato acabou sendo ruim para as duas equipes. O Internacional termina a rodada em 15º lugar e o Botafogo em 21º, ambos mal na foto do Brasileirão.